Olá meus amores, tudo bom com vocês? Então eu espero que sim e hoje eu venho para mais um vídeo e o vídeo é a make aqui que eu vou usar para mim gravar vídeos hoje. Hoje é dia de eu gravar vídeos então resolvi fazer uma make aqui rapidinho como eu falei para vocês no vlog que eu acho que ele já foi porque eu geralmente vocês veem aí que eu não gravo vídeo de maquiagem maquiada porque sempre que eu gravo um vídeo é na correria, não tem pin que eu tenho ali para mim poder gravar então não tenho tempo de ficar passando uma maquiagem então hoje, sábado, eu estou aqui tranquila e resolvi fazer uma make aqui para poder gravar os vídeos que eu tenho para gravar então é isso gente, eu já estou de base porque um dos vídeos que eu gravei foi da base que foi essa daqui da base da City Girls, então eu já passei a base aqui por causa do vídeo que eu gravei né e agora vamos continuar a make né gente, que como a pele já está pronta agora eu vou para o pó o pó eu vou usar esse daqui da, quem disse Berenice gente, que eu amo esse pó ele foi bem baratinho, eu acho que eu paguei, que foi R$27,00 nele e eu adoro ele, então vamos para o pó eu não passei corretivo gente, porque como é uma maquiagem mais simples mesmo só para gravar eu não passei, tá, vamos para o blush vou usar esse daqui da Avon da Arcolotrend, o meu é na cor rosa pink vem com meu pincelzinho aqui e coloca um pouquinho blush passado, agora vamos para a sombra gente vocês sabem que eu amo essa paletinha aqui né, e é ela que eu vou usar hoje e eu sempre uso gente, esse marronzinho aqui é a minha make clássica mesmo, porque é o mais neutro né gente então eu vou usar esse marronzinho aqui e gente, eu coloco bem aqui, o meu concorrente é bem marcado então eu uso esse pincelzinho, que ele é icônico sabe, e ele encaixa direitinho aqui no côncavo ó olha que facilidade gente então eu marco aqui o meu côncavo ó, como vocês estão vendo também mas ele não vai ficar assim né gente eu vou vir com o meu pincel de esfumar que eu uso esse daqui ó ele vem numa paletinha que eu comprei aí é da Naked 2 mas ele é a réplica tá gente e venho esfumando essa sombra aqui ó tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra espelho tá gente então gente, eu esfumo muito ela, eu esfumo bastante é igual eu falei, quando seu braço estiver doendo você continua esfumando porque esse é o segredo da maquiagem né gente, esfumar ninguém merece fazer aquela maquiagem marcada ó, tá vendo como é que fica agora, vamos para a pálpebra e gente, hoje eu vou usar esse marrom, esse douradinho aqui dessa paleta da Ruby Rose que é a Bifantasy só pra poder dar um brilhinho aqui nessa sombra ó tá vendo só pra poder dar um brilhinho mesmo e nós vamos esfumar isso aqui pra juntar as duas e gente agora eu vou pegar uma mais clarinha vou pegar da outra dessa paleta aqui ó, vou pegar essa daqui só pra poder colocar aqui no no cantinho aqui ó, tá vendo ó, só um pouquinho mesmo ó, pra poder deixar aqui e abaixo da sobrancelha, gente ó, tá vendo ó, tá vendo é uma make é uma make, gente, bem levinha mesmo que eu adoro fazer ela sabe, eu gosto sempre desse marronzinho marcadinho aqui na pálpebra tá, e agora eu vou colocar um pouquinho do meu lápis de ouro esse daqui da Paiô que eu amo também só um pouquinho mesmo, gente ó, olha a diferença desse daqui com lápis e esse sem lápis tá vendo então vou colocar só um pouquinho mesmo não tá então lápis foi e agora que é a parte que eu mais gosto que é o rímel gente eu amo passar rímel e fico passando o tempo inteiro e esse daqui, ó ah, esse daqui, gente é o da Louis Ance Mulheres Incríveis esse daqui, né o meu queridinho da Ruby Rose que vocês já conhecem então olha isso, gente foram só duas camadas, hein desses rímels agora eu vou comprar esse daqui também, que é da Louis Ance que é esse daqui que é o Plus HD esse daqui, gente ele já tem um ele é mais aguadinho, sabe mas eu me gosto bastante dele ó e agora, por último vou passar o da Tecolossal aqui nos cílios inferiores porque como ele é a prova d'água eu gosto de passar ele aqui, aí abaixo, aqui porque sempre meu olho escorre um pouquinho de água então ele é bom que ele não deixa manchar ó tá vendo e agora, gente por último vou passar o batom vou passar o batom que eu vou passar vou passar um clarinho porque como eu vou gravar vários vídeos eu vou trocando o batom eu deixo só a maquiagem e vou trocando o batom então eu vou usar esse daqui que é o Marrom Linda Quem Disse Berenice e prontinho essa é a minha make, gente olha vou chegar mais de pertinho pra vocês verem estão vendo? e gente eu amo passar rímel olha só como é que fica parece até que eu coloquei esse despostiço, né mas não, gente esse foi de só máscara então, meus amores foi esse o vídeo estou aqui agora pronta pra mim poder começar a minha série de gravações, né que eu já comecei porque eu já gravei um vídeo mas agora vamos continuar nessa saga aí e bora lá, né então é isso, meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esqueça de deixar o seu like já deixa o seu like aí porque ele é muito importante se inscreva aqui embaixo no canal se você é novo seja muito bem-vindo ative as notificações pra receber os vídeos novos e me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom então é isso um mega beijo e até os próximos vídeos tchau, tchau Tchau, tchau